Bem-vindos à sessão de treinamento. O webinar de hoje é trazido a você pela Intertech Crystal e falaremos sobre a prevenção da propagação da infecção para atividades turísticas. Com muitas empresas dentro dos serviços de turismo retomando suas operações, é essencial que sejam implementadas medidas adequadas para prevenir a propagação da infecção. O objetivo deste webinar é ajudar as organizações, agências e outros a entender como fornecer um local de trabalho e serviços mais seguros para si mesmos, seus funcionários e clientes, em todos os tipos de atividades turísticas. Este webinar destina-se a fornecer uma introdução geral para prevenir a propagação da infecção nas atividades turísticas. É importante ressaltar que não há operações iguais, portanto, avaliações de risco, medidas de controle de riscos e outras considerações para a prevenção da propagação de doenças ou infecções devem ser sempre específicas para cada empresa e para cada tipo de atividade. Embora esperamos que as informações fornecidas sejam úteis, A Intertech Crystal não se responsabiliza por quaisquer erros ou omissões ou pelos resultados obtidos com o uso dessas informações. Os escopos das atividades turísticas é quase impossível de definir. Quando pensamos nas diferenças entre turismo culinário e bodyjumping, passeios em museus ou um cruzeiro fluvial, fica claro que essas atividades diferem tanto em relação à experiência do cliente quanto em relação ao risco associado a essas atividades. Para efeito deste treinamento, categorizaremos as atividades turísticas como interior ou ao ar livre. Isso nos permite discutir os princípios de gestão de riscos comuns a cada categoria de atividade e discutir como abordar áreas de risco específicas para cada um. Alguns exemplos de atividades em ambientes internos podem incluir exposições, museus e galerias, performances artísticas e concertos, recriação indoor, locais de atividades esportivas e também visitas guiadas internamente. Exemplos de atividades ao ar livre incluem passeios, exposições guiadas, teatros ao ar livre, guias turísticos, passeios ao ar livre, palestras e também em esportes ao ar livre e aluguel de equipamentos. Posse é um acrônimo que significa a prevenção da propagação da infecção. Esta terminologia foi desenvolvida a partir da profissão médica e de saúde e, enquanto ainda novo para as atividades turísticas no mundo pós-Covid-19, é o meio pelo qual podemos voltar a atrair hóspedes com segurança e proteger nossa equipe. No contexto das atividades turísticas, esse não precisa ser um processo complicado. O que estamos vendo são práticas simples e eficazes e modificações que podem reduzir o impacto da infecção na experiência que você irá proporcionar. Embora a mídia esteja justamente focada no momento da pandemia do Covid-19 e seus impactos globalmente, as medidas posse que estamos discutindo formam a base de um sistema de proteção que não só abordará o coronavírus, mas também evitará uma série de outras infecções que podem ter um impacto em você, nos seus clientes e na sua equipe. Obviamente, o Covid-19 é a infecção mais relevante no momento. No entanto, doenças como o norovírus, conhecido como uma doença gastroenterite, e bactérias de intoxicação alimentar, como ecoli e salmonela, são tão propensos a estar presentes e erradicadas, tomando as medidas que estamos sugerindo para o Covid-19. Uma questão que também gostaríamos de destacar para aqueles que possuem edifícios é o fato de que os sistemas de água que esteja parada em seus escritórios e instalações têm um risco aumentado de desenvolver a bactéria da legionela que poderia, então, levar à contaminação das pessoas ao contraírem a forma de pneumonia associada à doença. Esta bactéria se desenvolve em água estagnada. Por exemplo, na água da cabeça dos chuveiros, que não estão em uso, canos de água, ar-condicionado e unidade de ventilação, e quando finalmente liberadas, podem ser transferidas através de gotículas de água no ar. Neste caso, o procedimento mais simples e regularmente é, por exemplo, semanalmente garantir que todos os locais não usados tenham seus sistemas de água executados ou drenados, de modo a evitar que isso se torne um problema. Garantir que todos os chuveiros e torneiros estejam livres de calcário também reduz o potencial de crescimento dessas bactérias. Antes de discutirmos as medidas específicas para as atividades turísticas, é importante discutir os métodos gerais para prevenir a propagação da infecção. À medida que ativamos nossa resposta posse como parte do nosso plano de resposta de emergência ou continuidade de negócios, é fundamental que comecemos determinando fontes precisas de informação. Sabemos que informações, dados, imagens, históricos, entre outros, vêm de uma infinidade de fontes online. Existem várias plataformas de mídia social através das quais nós mesmos e nossos clientes recebemos informações. No entanto, é vital que estabeleçamos fontes que apresentem recomendações e medidas fatuais e atualizadas para a prevenção da propagação de doenças. A Organização Mundial da Saúde e as autoridades locais são sempre bons lugares para começar. Como provedores de serviços de turismo durante uma pandemia mundial, agora cabe a você se tornar um especialista de infecções e desenvolver um plano posse certo para as suas operações. Não precisa ser uma tese, mas tem que ser sistemático. Entender como seus clientes e funcionários interagem com seus serviços e produtos é essencial. Essa conscientização permitirá que você implemente procedimentos aprimorados de limpeza e desinfecção e interação social segura para restabelecer a confiança do consumidor e estar livre do risco invisível de infecção. O ônus não está inteiramente em você. No entanto, você precisa garantir que os clientes e funcionários recebam todo o suporte possível para manter a higiene enquanto utilizam os seus serviços. Isso pode incluir o acesso a equipamentos de proteção individual e suprimentos para a manutenção de uma boa higiene das mãos enquanto participam de atividades turísticas. O objetivo final é facilitar para que mantenham uma boa higiene e para interagir com segurança com os outros e no contexto da atividade. Olhando para possíveis mudanças para ajudar na prevenção da propagação de infecções e doenças, sugerimos o seguinte. Você não quer que os clientes com sintomas infectem sua propriedade só porque tem medo de perder financeiramente devido a uma cláusula de cancelamento. Considere alterar seus termos de cancelamento para equilibrar o impacto do cancelamento de última hora com o impacto potencial de um cliente infeccioso nas suas atividades. Ofertas como itens alimentares, materiais promocionais, exposições interativas, entre outros, podem aumentar a experiência do cliente. No entanto, representam um desafio quando se trata de tentar limpá-los e desinfetá-los entre os passeios ou as visitas. Considerem uma mudança para uma abordagem mais mínima ou a adoção de reduções temporárias de serviços. Embora não sugerimos eliminar tudo o que torna sua experiência especial, sugerimos que você tome uma decisão consciente sobre o que você está preparado para limpar sobre o novo nível de higiene exigido na era pós-COVID-19. Uma coisa que é de vital importância é avaliar se um item pode realmente ser efetivamente limpo. Se é provável que seja tocado, mas não pode ser limpo, nossa sugestão é que esse não deve ser disponibilizado aos clientes. Sempre que possível, tente encorajar os clientes a assumir um papel ativo na proteção de si mesmos e dos outros. Dê-los informações sobre como eles podem manter a higiene e a importância disso. Com a atenção da mídia no COVID-19, a conscientização sobre a limpeza e a higiene nunca foi tão grande. Pense nisso, fornecendo aos clientes acessos aos equipamentos de limpeza e produtos químicos para permitir que eles gerenciem sua higiene da melhor forma possível durante sua experiência. É importante não confiar nessa limpeza realizada pelo cliente. Faça você a limpeza correta após cada uso, pois há um novo nível de expectativa quanto à limpeza dos equipamentos. Uma avaliação de risco de controle de infecção é o processo sistemático de identificação de riscos específicos para as atividades e serviços que estão sendo oferecidos. Uma avaliação de risco de controle de infecção é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para proteger sua equipe, clientes e o público em geral. Como profissionais de gestão de riscos, estamos preocupados em ver que a resposta da maioria das empresas da Covid-19 tem sido em equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, aventais, barreiras físicas, entre outros. Essas coisas, esses EPIs, não só não contribuem para uma experiência agradável do cliente, como também podem fornecer uma falsa sensação de segurança. O objetivo de uma avaliação de risco de infecção é identificar o risco e, em seguida, colocar controles e medidas em vigor para eliminar ou diminuir a exposição a esses riscos. O EPI apenas coloca uma barreira entre nós, mas o risco continua presente. A salvaguarda do bem-estar dos funcionários é de igual importância para proteger o público em geral. Uma série de precauções podem ser tomadas para garantir que o pessoal seja proativo de forma a reduzir a probabilidade de adoecer durante suas funções. Exemplos de medidas de proteção incluem apoiar os funcionários a trabalharem de casa sempre que possível, fornecer treinamento para os funcionários sobre conscientização de infecções e orientações sobre questões como viajar para o trabalho e relatar doenças, limpeza aprimorada dos locais de trabalho, banheiros, áreas de alimentação e descanso e medidas de proteção específicas para atividades voltadas para o cliente. A realidade do COVID-19 é que algumas alterações de serviço serão necessárias para garantir o bem-estar de todos os envolvidos. É importante equilibrar as expectativas de atendimento ao cliente e a experiência geral com essas alterações de serviço. No entanto, se comunicadas adequadamente, essas medidas serão entendidas e valorizadas pelos clientes como um sinal de salvaguarda proativo da sua saúde e segurança. Alguns exemplos podem incluir horários operacionais flexíveis e atividades por turno, procedimentos de remoção seguro do EPI, balcões de atendimento alternados e reduções do número de visitantes com base na capacidade. Outros exemplos incluem o fornecimento de equipamentos de proteção individual para os funcionários, a instalação de placas em balcões de serviço, sistemas de separação de fila e fluxos, e sinalização com informações para aumentar a conscientização e as medidas de suporte. A limpeza de veículos e equipamentos deve ser realizada pelo menos uma vez por dia ou entre turnos ou atividades. Superfícies adicionais de alto contato identificadas em sua avaliação de risco devem ser desinfetadas conforme necessário e os funcionários devem trabalhar com equipamentos de proteção individual adequados para protegê-los durante a limpeza. A implementação de procedimentos aprimorados de limpeza é fundamental para quebrar a cadeia de transmissão da infecção, especialmente em ambiente interno. Os procedimentos de limpeza aprimorados recomendados incluem o uso de um pano descartável ou rolo de papel para limpar todas as superfícies duras. Primeiro, limpar superfícies duras com água morna, com sabão ou limpador de desinfetante de uso geral e em seguida desinfetar essas superfícies. Preste atenção às áreas e superfícies frequentemente tocadas, como elevadores, maçanetas, corrimões, mesas de recepção, armários e expositores. Quando um filtro de ar é usado para limpar o ar dentro de um veículo ou edifício, considere mudar esse filtro com mais frequência. Desenvolva uma lista de verificação de todos os equipamentos utilizados na prestação de serviços para garantir que nenhum equipamento seja deixado sem limpeza. E documente os procedimentos de limpeza e os horários em um livro de anotações ou um logbook. As recomendações de limpeza para atividades ao ar livre são as mesmas das atividades internas. Dado que as superfícies frequentemente tocadas associadas às atividades ao ar livre são tipicamente as instalações públicas ou parte do ambiente ao ar livre, e por ser muito mais difícil controlar o comportamento do cliente em um ambiente ao ar livre, é fundamental que os clientes sejam encorajados a se envolverem práticas de higiene aprimoradas para mitigar os efeitos de tocar nos objetos. Pontos de contato específicos para atividades internas incluem maçanetas, botões do elevador, corrimões de escadas e guarda-corpo, telas sensíveis ao toque interativas e expositores, balcões de informações, da recepção e de pontos de venda, máquinas ATM e distribuição de ingressos, equipamentos de áudio e narração e também vitrines e placas. Os pontos de contato específicos das atividades ao ar livre incluem maçanetas, pontos de contato das lixeiras, corrimões, portas ou portões de acesso, barreiras e grades de segurança, painéis de controle e equipamentos como bicicletas, segways, capacetes, entre outros. Mudança do cliente e limpeza. Quando os clientes saem do empreendimento, devolvem equipamentos ou terminam sua experiência, o processo de troca precisa considerar o seguinte. Quanto tempo entra a saída do cliente e quando a limpeza pode começar? E mais importante, quando o serviço será prestado novamente? A limpeza agora precisa ser um processo gerenciado, você precisa de um plano e se preparar de acordo. Descubra o que é necessário e certifique-se de que tudo está no lugar e pronto. Como em todos os planos, o plano de limpeza pode muito bem ter que mudar ou ser adaptado com base em que estado equipamento ou ambiente físico foi deixado. É importante avaliar a prioridade e o processo que devem ser seguidos para manter todos seguros e garantir que a limpeza seja eficaz. Implementação de um processo de limpeza por etapas. O processo de limpeza não deve ser tão diferente ao que antes era considerado uma limpeza eficaz. Tudo o que estamos sugerindo aqui é que o processo seja metódico e cumpra com as condições de uso dos produtos químicos de limpeza. O estágio 1 é lavar as superfícies com água quente e detergente para remover sujeira e material da superfície. Em seguida, aplica uma solução antiviral que elimina as potenciais bactérias invisíveis ou células de vírus que podem persistir após o estágio 1. Alguns produtos antiviral deixam uma camada residual que ajudará a minimizar qualquer crescimento potencial. É importante que as superfícies sejam tratadas de acordo com o tempo de contato indicado pelo fabricante do produto químico. A necessidade de limpar rapidamente tem de ser ajustada com a necessidade de deixar a solução no local por um tempo suficiente para ser absolutamente eficaz. Uma vez que a solução tenha ficado o tempo necessário, remova com o pano limpo e em seguida certifique-se de que depois de toda a limpeza estiver completa, todos os equipamentos sejam limpos e desinfetados para evitar que apresente um risco de contaminação quando usado novamente. Certifique-se de que o equipamento de limpeza e o equipamento de proteção que você usa não sejam os responsáveis pela proliferação de infecções que você está tentando prevenir. Considere ter equipamentos específicos para áreas específicas de alto risco e certifique-se de que o IPI seja trocado se for contaminado. Use equipamentos de proteção individual com segurança Enquanto equipamentos de proteção individual não são a resposta para todos os riscos, é uma barreira vital para proteger o pessoal da limpeza enquanto eles preparam a sede para os seus próximos clientes. O pessoal da limpeza deve receber instruções e treinamento básico sobre quais IPI eles devem usar e como usá-lo com segurança. Também é importante garantir que eles tenham um fornecimento adequado dos equipamentos corretos para que não se arrisquem na reutilização de equipamentos inseguros ou potencialmente piores, apostando na limpeza sem os equipamentos necessários. O descarte do IPI com segurança deve ser considerado, pois pode ter protegido a pessoa enquanto a usa, mas pode se tornar uma fonte de transmissão potencial se deixado em uma condição insegura. Independentemente do IPI usado, a higiene das mãos é absolutamente essencial em todos os momentos. Ao implementar procedimentos de desinfecção, é importante garantir que sejam usados os produtos químicos corretos que tenham mais chances de serem eficazes. Por exemplo, a OMS recomenda hipoclorito de sódio ou de cálcio em uma solução de 0,5% ou 5.000 ppm para superfícies e um preparado de amônia cortenário para cortinas, linho e superfície de contato alimentar. Para garantir que nada seja esquecido e garantir que você tenha um registro detalhado da limpeza, é importante que você crie uma lista de verificação específica de todas as principais áreas, como processos de limpeza e pontos de toque. Limpeza terceirizada. Se o seu local ou equipamento é normalmente limpo por uma faxineira ou uma empresa terceirizada, é importante que você garanta que eles façam o que precisa ser feito para evitar a propagação de infecções e doenças. Por favor, não assuma que eles estejam limpando ao nível que você precisa, mesmo que seja uma empresa de limpeza profissional. Você deve estabelecer que uma especificação de limpeza seja acordada para garantir que tudo o que discutimos seja incluído dentro do seu serviço. Quando necessário, você deve garantir que sua equipe de limpeza tenha compreensão suficiente do controle de infecções, limpeza, desinfecção e equipamentos de proteção individual. No caso de uma empresa de limpeza, isso pode muito bem ser algo que eles já sabem. No entanto, por favor, verifique se isso não foi negligenciado. Ao envolver terceiros, é importante que haja comunicação bidirecional sobre a doença, tanto da equipe de limpeza quanto da equipe, porque isso garante que todos estejam cientes do risco ou da exposição de infecção potencial. Ao usar a limpeza terceirizada, é importante verificar se isso está sendo feito de forma eficaz. Estabeleça um procedimento para verificar o padrão de limpeza. Também é necessário verificar se o pessoal da limpeza está usando equipamentos de proteção individual, não apenas para a sua própria segurança, mas também para evitar a transmissão de possíveis infecções do pessoal de limpeza. A última consideração em relação à limpeza terceirizada e, particularmente, as empresas de limpeza, é garantir que elas evitem o potencial de contaminação cruzada quando estão limpando várias sedes ou empresas ou atrativos para outras pessoas ou outras empresas. Eles precisarão ter protocolos para garantir que eles não estão trazendo a infecção de fontes externas. Ao planejar um meio efetivo de alcançar o distanciamento social, é importante considerar medidas que devem ser implementadas tanto em ambientes internos quanto ao ar livre. Isso inclui atividades como embarque e desembarque dos transportes, sistemas de mão única nos locais, nos espaços públicos e em veículos, e a implementação de proteção de funcionários e arranjos alternativos de assentos, quando aplicável. Comunicar-se proativamente com os clientes com antecedência para que eles saibam sobre as principais mudanças, como revisão dos arranjos de assentos, protocolos de fila e distanciamento social, bilhetes e recursos sem papel, entre outros, garantirá que seus clientes estejam informados e cientes das medidas em vigor para garantir a segurança de todos. Assim, como uma recapitulação das coisas que discutimos hoje, significa que uma avaliação completa do risco de infecção foi realizada, funcionários e clientes receberam informações e instruções, protocolos de limpeza aprimorados foram adotados, e métodos de controle de riscos específicos de atividades, como as quais discutimos, foram implementados. Nesses casos, a probabilidade de transmissão da infecção é muito reduzida. O outro benefício adicional de abordar holisticamente o risco de infecção é que os clientes veem esses esforços e ficam tranquilos. Isso contribui para sua experiência geral e disposição para reservar atividades recorrentes e revisitar os serviços. Lançamos recentemente dois cursos que foram especificamente projetados para atender aos requisitos associados à prevenção da propagação da infecção. Estes podem ser de interesse para você e sua equipe, a fim de garantir que sua equipe esteja adequadamente preparada para se engajar proativamente na prevenção da propagação da infecção. Oferecemos uma certificação de higiene e segurança para os trabalhadores da linha de frente em atividades como cuidados adequados e uso de EPI, conceitos de limpeza e sanitização, entre outros. Também oferecemos um módulo de e-learning sobre os fundamentos dos princípios de posse para o pessoal de gestão. Um certificado é concedido após a conclusão bem sucedida de cada curso. Obrigada pelo seu tempo para participar deste webinar. Se você precisar de assistência com treinamento, materiais de orientação, certificação posse para sua propriedade, entre outros, você pode nos contactar através do e-mail info.crystalstandards.com.